Magnificado és Tu, Senhor Te entronizamos e damos no amor Só Tu és digno, só Tu és digno De toda a tua oração Em Tu não dou nada, nada posso fazer Deus é minha força, Deus é meu dizer Antes de nascer, Tu me escolheu E me consagrou Para assistir, Senhor O verdadeiro adorador Tu és Santo, poderoso Exaltar, adorar, meu escudo E me consagrou 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 Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo é o Senhor, o Senhor A Tua graça neste lugar, Senhor, todos poderes e o Senhor são A Tua majestade, a Tua pobreza, o Senhor é santo, magnífico Deus santo, poderoso, Deus amado, adorado, Deus escuto o que é, Deus o que é, quando é Deus te abençoe, as nações, que é a triunfo de nós, de nós santo Majestade, poderoso, Deus que inevo, conselheiro, pai eterno, companheiro, a Maria de Justé A CIDADE NO BRASIL Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor Senhor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo É o Senhor O Senhor é Amorado para sempre Amém! Amém!